Salve pessoal, tamo em live aqui com a rapaziada e vamos fazer um react do novo físico do Ruff Diesel né rapaziada ele vai mostrar, esse vídeo aqui saiu faz 17 minutos né, a gente tá em live aqui, hoje é dia 1º de fevereiro de 2022 às 21 horas esse vídeo tem 20 minutos de postado, então vamos ver aí, ele treinou peitoral, por isso que o peito tá isso aqui ó, duas mamas gigantes cabe até um sutiã, então vamos ver, vamos dar uma olhada no físico do Ruff Diesel rumo ao Arnold Classic né esperado que o Ruff chegue pra brigar pelo título, mas não vai ser nada fácil, semi relaxado de frente cara, não tem muito o que comentar né velho, a respeito do Ruff Diesel, é um físico fantástico eu acredito que o que ele precisa adicionar de massa, a gente vai notar realmente no palco a condição, a gente já viu outras vezes que tá no talo né, tá boa, condição pro tempo que falta além do mais, ele tem uma genética absurda, câmera posicionada de baixo pra cima, armou duplo bíceps de frente faltou pegar o punho e aqui a gente já vê as características do Ruff Diesel né, aquilo que a gente sempre comenta o tronco aqui extremamente cheio né, muito cheio o tronco, o braço é o grupamento muscular aqui não é que seja ruim, é que se tivesse um pouco mais de volume seria mais interessante vácuo alucinante, cintura fininha, quadril pequenininho, quadríceps ótimo e um adutor extremamente potente aqui ó a gente já vê cortes aqui, toda a separação, adutores muito potentes e essas são as características principais aí do duplo bíceps de frente do Ruff Diesel né rapaziada ele tá bem cheio, acredito que tá bem hidratado, não parece muito flat, pelo menos o que eu vejo daqui não parece muito flat lembrando mais uma vez que é pós treino de peito certo, certamente o ombro dá um pumpzinho, o tríceps dá um pumpzinho mas o peito dele tá muito grande na minha opinião tá muito bom o físico galera eu acredito que até que esse seja um físico que depois de manobra, até se ele fizer manobra de desidratação e finalização nesse momento ficaria competitivo em palco mas lembrando que a gente ainda tem o mês de fevereiro todo né mês de fevereiro todo e a primeira semana de março olha aí ó, mais uma vez o duplo bíceps cortes muito profundos né rapaziada, muito profundo aqui no quadríceps Sartori já marcando bastante ó, quebrada de quadril é rapaziada, vai ser difícil cara, vai ser difícil bater o Ruff eu queria saber na opinião de vocês, o Ruff no seu melhor, vence todo mundo realmente? o que vocês acham? eu continuo com a minha filosofia de que volume não é o carro-chefe da categoria Classic acredito que a estética e proporções, condicionamento é o carro-chefe pro Arnold então assim cara, o Ruff ele se torna muito competitivo nesse sentido né ele acaba tendo boas proporções ele acaba tendo uma estética muito bonita claro que o conceito de estética é sempre muito individual mas pelo menos eu acredito que os árbitros acham um físico estético bonito até porque ele é campeão do Arnold, até porque ele é duas vezes vice-campeão do Olympia então cara, vai ser difícil, é sempre muito difícil agora assim, quando a gente olha pro Ramon principalmente né que a gente tá sempre baseando o Ramon nele por ser brasileiro a gente vê que o Ramon tem um preenchimento absurdo né tem alguns detalhes que realmente carecem ali no físico do Ramon mas o Ramon tem um preenchimento incrível ele vai chegar lá, ele vai ser o maior cara no palco agora, como eu acredito que volume não seja o carro-chefe não dá pra cravar que o Ramon vai vencer o Ruff Diesel outra coisa, eu acredito muito no Brown Ansley né quem tem visto minhas lives aí acompanha eu acredito muito eu digo que o Brown Ansley tem um físico com a cara do Arnold não é à toa que ele já foi campeão desse show posa muito, físico muito bonito, físico sem defeitos eu acredito que quando você pega um físico sem defeito ele se torna ainda mais competitivo é aquela mesma situação né não que ele não tenha onde melhorar mas onde ele precisa melhorar não se torna um defeito né rapaziada então assim eu acredito que é um físico que tem a cara do Arnold e por isso que eu acho que vai ser uma batalha tão boa olha o Ruff Diesel aí, duplo bíceps de costa tá um pouco escuro né, a luz não ajuda muito então não tem como ter muita certeza de nada mas é isso, o Ruff Diesel seu físico incrível e seu treinamento incansável de poses né galera muito importante isso aí acredito que o Ramon deve estar fazendo isso todos os dias também até porque isso é uma necessidade né cara a gente vê aí o quanto pose ela acaba interferindo em resultado final de competições então é isso aí cara é mais ou menos esse o físico do Ruff Diesel deixem nos comentários aí o que vocês estão achando né a galera da live aqui muito empolgada com o pose do Ruff Diesel e é isso aí cara, vamos esperar porque tem o mês de fevereiro todo e eu tô muito ansioso pra ver esse show porque na minha concepção o Ramon pode ir muito bem e dependendo de algumas características eu acho que ele pode até vencer, fechou? então vamos ver esse tríceps de lado aí ó pose bem boa, tríceps bem bom também o braço bem preenchido é isso aí pessoal vamos esperar né cara, vamos esperar vamos ver se sai mais atualização daqui pra frente a gente precisa ver o Ramon também porque cara, vai ser muito difícil opinar porém eu não fico em cima do muro né certamente na última semana de fevereiro eu vou fazer todas as previsões pra todas as categorias do Arnold Classic e eu aguardo vocês lá então nesse momento comenta aí o que vocês estão achando do físico do Ruff Diesel e valeu!